A CIDADE NO BRASIL Não faz sentido Cara, eu encurtaria minha vida pela metade Pra não sentir mais calor Porra Não, é mais do que isso, cara Se alguém vier assim pra mim e falar assim Cara, você só tem mais um ano de vida Mas você não vai mais sentir calor, cara Você pode viver se um ano ou seis meses sem calor Caralho, velho Tá bom, vambora Caralho, velho Sério, como eu odeio calor É a pior coisa Eu queria fazer uma pessoa pra poder socar Tô muito transtornado, cara Tá foda O Rick, ele não tá bem, cara Rick, eu te daria um abraço Mas tá calor, cara Oi, eu sou o Rick E eu realmente odeio muito calor E eu preciso da sua ajuda Para tornar o Animabilidade Uma atração mensal Bate você contribuir no Patreon e no Padrim E assim que a gente bater a meta Vamos poder pagar o talentoso Yuri Para fazer mais vídeos como esse Conto com você E assim que a gente bater